De férias da TV, Nicole Ball só quer saber de aproveitar uma bela praia. O paparazzo do TV Fama flagrou a Pani Cat, curtindo a Praia da Barra, no Rio de Janeiro. Toda estilosa, Nicole espera por sua cadeira e começa o striptease. Ela arruma o seu micro biquininho, dá aquela alisada na areia e canga no chão. Celular na mão, hora de se jogar e torrar no sol. Que bela aterrissagem, hein? Em seguida, a Pani Cat resolve se refrescar. Nicole molha as perninhas, as mãozinhas, caminha e nem um mergulho. É, Nicole Balls fica mesmo só no banho de gato. E a paniquete Nicole Balls continua curtindo, e como, as suas férias na TV. O paparazzo do TV Fama flagrou mais uma vez a musa do pânico na Praia da Barra. Simpática, ela posa para foto com o fã. Em seguida, vai para o mar, acompanhada de dois amigos. Olha só o mergulho da sereia. Mais um. Que beleza, hein? Enquanto se refresca, Nicole Balls coloca o papo em dia com os amigos. E depois de muito papo, Nicole e seus colegas começam a sair do mar. Devagar, eles chegam no rasinho. Mas, pelo visto, com o calor que estava fazendo, eles preferem ficar mesmo no mar. É, que dia ruim, hein? E aí E aí E aí Obrigado.